Nesse vídeo nós vamos mostrar algumas curiosidades do transporte fluvial, né? Na verdade, da viagem de barco, tendo como ponto de partida Santarém. Antes, eu convido você a se inscrever nesse canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Para começar, a primeira dica, né? O transporte fluvial é o mais representativo aqui da região oeste do Pará, tendo como ênfase Santarém. Só para ilustrar, Santarém, por exemplo, conta com o aeroporto internacional, o aeroporto maestro Wilson Fonseca, e também tem uma rodoviária, né? Porque Santarém serve como o final da linha, o final da rota da rodovia da BR-163 da Cuiabá-Santarém. E assim, as mercadorias, né? Os passageiros costumam chegar ou via aérea ou também via rodoviária. Mas o fluvial é que tem um peso muito forte aqui para a cidade. E o perímetro mais concorrido da cidade é a beira do rio. Santarém tem essa característica porque toda a movimentação, ela vai na direção do rio. Ela baixa as avenidas até chegar às margens do rio Tapajós, onde acontece toda essa dinâmica, né? A carga e descarga de mercadorias, são passageiros que chegam e que saem. Portanto, é o perímetro da cidade mais concorrido. O centro da logística da cidade, como Santarém, por exemplo, fica à beira do rio, né? Lembro a vocês que as mercadorias chegam aqui via rodoviária e também o aéreo. Mas a partir de Santarém, a movimentação acontece pelo rio. Claro, os passageiros, as cargas, chegam até, por exemplo, municípios como Oriximinar e Óbidos. Em Oriximinar, a dinâmica é a mesma do que acontece em Santarém, né? Aquela carga e descarga, as pessoas normalmente se acumulam, né? Quanto menor a cidade, mais ainda a beira do rio tem influência. A mesma coisa acontece com Óbidos, onde também a movimentação de cargas e passageiros é muito grande. E Óbidos, né? Tem um comércio muito forte, representa a garganta do rio Amazonas. Transcrição e Legendas Pedro Negri O rio cumpre papel de rodovia. Isso é interessante porque, talvez na sua região, a influência do transporte esteja no outro modal. De repente, pode ser o rodoviário, pode ser até o ferroviário. Mas aqui na Amazônia é diferente, né? Os barcos têm um peso muito grande, né? Eles movimentam a vida das pessoas. E é claro que a dinâmica é diferente, é completamente diferente a tudo aquilo que se vê em outros lugares no Brasil. E a Amazônia tem essa peculiaridade, né? Aqui diz até, tem música que fala que esse rio é minha rua. É mais ou menos por aí. Um dado interessante em relação às embarcações, é que nos últimos 15, 20 anos, houve uma migração do barco de madeira, do casco de madeira, para o casco de ferro, né? O que era antigamente tradicional, hoje passou... a madeira era tradicional. Hoje, as construções de ferro passaram a ser muito comuns por aqui, especialmente naquelas linhas onde há mais o uso de passageiros e cargas. Olha só esse depoimento. É, antes você tinha uma... Era construído na própria região, como estão sendo construídos os ferryboats hoje, na própria região, com capacidades limitadas. Os barcos de madeira, de um só furão, do qual você não tinha uma segurança 100%, no caso de uma inundação. Hoje você tem os ferryboats que eles são todos compartilhados, em furões que te dão uma segurança maior, porque se, no caso, furar um furão, um furão, os demais estão isolados, né? Então você tem uma sensação de segurança muito maior. E o outro detalhe muito importante é que Santarém, por exemplo, outros lugares também, mas aqui fica muito acentuado a questão do estacionamento de barcos, né? Que formam uma paisagem, formam um visual muito curioso. Essa imagem, ela ilustra muito essa condição de entreposto comercial e também da importância, a importância do transporte fluvial para a Amazônia, com ênfase para Santarém e para a região oeste do Pará.